É o amor A receita da alegria Sentimento e magia A razão do meu cantar É o amor Minha escola na avenida A paixão da minha vida E te é minha raiz Imperatriz Alô Imperatriz Eu não escutei minha comunidade Alô Imperatriz Agora é a nossa vez Vem 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 comigo Eu não escutei minha comunidade Eu não escutei minha comunidade Só o brasileiro cai Pira, 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 pira A minha vida sempre beija Eu não escutei minha comunidade 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 Contigo, você também Música Música Chora cavaco, toquei a viola Pega a safona, meu irmão, chebora Sol brasileiro, cai, vira, vira, fora Chora cavaco, toquei a viola Pega a safona, meu irmão, chebora Sol brasileiro, cai, vira, vira, fora Sagrada, linda, vida, sertaneja Quarta, lembra, sala do meu autor Um carro grossa, a luz de um outro dia Abre a bordela do meu coração E a sua dança, espalhada de saudade Sem meus sonhos, felicidade Ouvi a festa de faltar Cuidado na sua voz, dançado perto O dia foi, no amanhã, escolher O que hoje vou plantar Fizendo o tempo na luz do ar Colar na terra de reluta Eu vou plantar na terra Sol só o terra do cocheiro Guardando o imacete, guardeira Terras de alma, queijada Tocando a boiada A estrela que pareia Sol só o caribeira, cai, vira É igual que ninguém não viu Paz o terra da rila O encanto da menina O pedaço do perigo Trazesta Pesta Se cavale a derrubaria Isso, Luiz Tudo é o amor Tudo é o amor A receita da alegria Sentimento e magia Arrasando o meu cantar É o amor É o amor Escolha Tu é o amor É o amor A faixa da minha vida Vem dia, vira E me pera A minha vida Chora, cavalo Rodeio a viola Pega a sofana Mãe, bota Chegou a hora Solta, brasileiro E pira Pira Agora Chora, cavalo Rodeio a viola Pega a sofana Mãe, bota Chegou a hora Solta, brasileiro E pira Pira Em cima! Sacada linda, vila sertaneja Guarda a lembrança lá do meu pulão O galo canta, anuncio o outro dia A trateira do meu coração